Olá rapaziada, estes são os itens do pedido número 2596103 do Rodrigo, pagamento feito via Mercado Pago pelo Lucas. Eles que são de Criciúma, Santa Catarina. Então, está levando o item BS903012, que é o Ring Hub, o Spin, medida 2x10, 4 peças. Os nomes em inglês, a gente não teve tempo de traduzir, mas pelo manual do carrinho você consegue identificar as peças. BS901014, engrenagem Spur, 43 dentes do Monster, é uma peça. BS903015, braço de direção esquerda e direita. Está levando um kit de cada item, de cada número. Então este vai para o Rodrigo de Criciúma, Santa Catarina. Pedido 2596103, um grande abraço, Pedics, até a próxima. Obrigado.